Já não sou o homem que era. Já estou no meio do século. Nada que fiz, nada que vivi é visto pelo positivo. Mas lutei. Não quero desfazer tudo. Não, não tens que ir embora. Tudo podemos refazer, construir, viver, brincar. As nossas crianças, a nossa companhia naqueles carreiros a caminho da escola. Isto é muito forte. Muito tempo gasto hidratado. Delicadeza, gentileza. Estamos perto do fim. Encantada. Não, não tens que ir embora. Não, não tens que ir agora. A vida continua e é linda. Dentro do nosso núcleo.